e aí turma tudo bom para uma pescaria vou ali pegar uns lambari piaba ou eu fazer uma pescaria de tucunaré com isca viva aí eu e robinho talvez um colega de robinho também lá eu vou pegar aqui umas iscas no instante robinho cheguei para pegar isca também hoje vai ser pescador de tucunaré com isca viva isca lambari uns conhece como lambari outros como piaba aí vou tentar pegar uns aqui nós pega aqui no riozinho no corvo depois nada essa barragem de pedras altas nos acompanha aí curta comenta se inscreve aqui no inscrito embora lá atrás das piaba para fazer as iscas para nós pegar os tucunaré nos acompanha aí que eu vou mostrar vocês como é que nós disse que o lambari vivo para pegar os tucunaré bora ó galerinha tô tentando pegar umas piaba aqui uns lambari fazer as iscas pegar os tucunaré mais tarde já pegou umas aqui ó botando aqui no balde tentar pegar umas mais aqui ó no lugarzinho que é uma pequena represinha aqui ó aí eu vou tentar pegar mais uns lambari aqui para mais tarde pegar uns tucunaré e chama na catraco embora atrás de feijos aí ó tomando essa jibóia é a jibóia mesmo né é o cabedão eu puxei pelo rabo é doido também viu aí sim viu e essa graúda olha que jibóia bonita rapaz eu nunca tinha visto uma joei aí cara que tá saindo hein é graúda viu graúda que bonita ela vai querer pular olha ela tá marcando para pular mesmo tá olha galera não pô a bicha bonita hein galerinha atrás de tucunaré agora aqui na canoinha hoje eu e robinho uma canoinha aqui na raio encostar nos pau desse aqui ó e tentar pegar um estucunarézinho com isca viu aqui acompanha aí vai tentar pegar o monstro aí galera varinha armada ó isca só pela beirinha da boca ou então nas costas aí joga para lá é só esperar boa vontade agora do bicho vim comer robinho arrumou dois lá e aqui o lambarim ou a piaba não sei como é que o povo conhece que a gente chama de lambarim pega um aqui e aí galerinha tirei o primeiro olha o robinho tá tentando desenganchar ali enquanto é o fio né e aí esse é bonito bicho correu bonito e aí olha esse é do azul bicho soltou e aí e aí e aí rapaz eu vou arrancar um também olha que bonito aí galera é o primeiro de hoje nos acompanha aí que vai sair mais olha o robinho lá daqui a pouco o robinho arrancar um também olha isso é galera esfriou não vai dar para ficar mais não A chuva ali Peguei só esse aqui, esse aqui eu vou levar Fazer um assado de tucunaré Que deve dar uns quase dois quilos É um macho, tá muito com dó ai Tucunaré borboleta O parceiro Robinho ali não pegou nada hoje Deixaram a canoa ai, hoje nós pescamos na canoinha Deixar ai E a chuva ta vindo ali de novo Ta muito frio, muito frio Baixou muita água viu A água tava ali Vem pra cá E a chuva ta vindo ai Morre não Morre não E agora pega o caminho de casa Curte, comenta, compartilha, se inscreve quem não é inscrito E até a próxima O carro O carro Deixa o carro ali na raio Pegar o carro pra ir embora Ta muito frio, muito frio Essa semana esquentou um pouco, deu até um peixinho Os colegas veio ai Pegou uns peixe Mas hoje Nós veio Como é que ta de chuva pra ali ó E o tempo ta muito frio, ainda não ta pegando não Pra deixar a punica esquentar Nós vim de novo Aí a pessoa sai pra pescar Vai pescar, ta chovendo, não acha peixe Acho outras coisas Acho outras coisas ó Maracujina Tem umas abóbora ali Quiabo Pelo menos pra não dar viagem perdida É É Pegou fristinha sem ver nem de nada Natural Fazer ai que nem o povo fala É orgânico Não tem uma enganchada Vou pegar um saco Uma sacola que tem ali Tem Saiu da pescaria E tem Aqui ó Abóbora Quiabo Abóbora Aqui ó Vamos lá e aí Tô E aí E aí Tipo